Ui, fai, ha, ha, 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 ha Senta na piroca dos traficos Vai acabar manando no ponto 30 Hoje o Arrizade vai te pegar, te pegar É só ratata Ela faz horror com a jeca Ela faz horrores com a jeca Ela faz horrores com a xeraca Ela faz horrores com a xeraca A xeraca da Julieta tá possuída Doida pra cinta na piroca A xeraca da Julieta tá possuída da piroca Senta e não para mais A xeraca da Julieta tá possuída da piroca Senta e não para mais Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os movadão Então faz sua tchuca Pega a conduta Sá no e7 Sá no e7 Sá no e7 Sá no menói Quem me dá uma bucetinha que cê tá na piroca de Maginal Quem me dá uma bucetinha que cê tá na piroca de Maginal Quem me dá uma bucetinha que cê tá na piroca de Maginal Quem me dá uma bucetinha que cê tá na piroca de Maginal Quem me dá uma bucetinha que cê tá na piroca de Maginal Quem me dá uma bucetinha que cê tá na piroca de Maginal Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta Rara Puta Mexicana PRUETA ARRA PRUETA ARRA PRUETA ARRA PRUETA ARRA Puta mexicana Puta hara Puta mexicana Puta hara Puta mexicana 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 Puta mexicana